Música Estamos na central de artesanato de Teresina. Rosália Borges é uma das dezenas de empreendedoras que diariamente expõe seus produtos à espera da clientela. Ela é maranhense, mas foi em Teresina que resolveu construir sua vida. Conta que já trabalhou como cabeleireira, vendedora de bolos e salgados, foi sacoleira, mas foi no artesanato que encontrou sua verdadeira vocação. De atendente em uma farmácia, artesã e agora microempreendedora individual. Estou falando aqui da Rosália Borges. Rosália, o que mudou depois que você se tornou uma empreendedora individual, nesse campo aqui do artesanato? Ah, mudou bastante, meu amigo. De você ser uma atendente de farmácia, era bom também, porque eu trabalhava em farmácia, porque eu gostava, né? Sempre eu gostei de trabalhar com, envolvendo as pessoas. Entendi. Contado com as pessoas. E de farmácia eu gostava, né? Tanto que eu trabalhei quase 15 anos. E depois que eu passei a trabalhar para mim, que eu tinha um pronta entrega, doce, massa e salgados. Também gosto de fazer comida. Claro. É, porque é um artesanato comida, né? Você tem que saber fazer. É uma arte, né? É uma arte. É verdade. E quando eu passei para a bijuteria, que você trabalha com o público feminino, que toda mulher gosta, né? A maior parte do público é feminino também. É, a maior parte é feminino, que eu faço mais coisa para mulheres. Então foi muito bom. A formalização tinha que ser mesmo a consequência de tanto esforço. Hoje, Rosália confecciona e vende colares, pulseiras, brincos, tiaras. Mas nem sempre foi assim. Dos 10 anos que trabalha com artesanato, 5 deles foram bem mais puxados. Até conseguir o espaço em que está atualmente. Eu ficava aqui nesse espaço aqui fora, né? Todo dia eu arrumava, desarrumava e aguardava. Aí o Abraão, que é o dono da loja, a gente fez um acordo para eu ficar dentro da loja, olhar as coisas dele, a loja, e eu passaria a botar as minhas. Aí melhorou mais ainda. Melhorou mais ainda. Mas quando eu vim para cá, melhorou bastante. Porque aqui é onde andam os turistas, a gente tem contato com os turistas. E turistas gostam muito desse nosso trabalho. Rosália é uma das fundadoras da Associação da Central de Compras e Bijuterias de Teresina, a qual faz parte há 10 anos, desde sua criação. Na Associação dos 18 membros, 17 são mulheres, o que mostra o quanto a predominância feminina faz a diferença no ambiente em que frequenta. Ela tem apenas dois anos como empreendedora individual, mas já acumula uma experiência que foi aprimorada graças a cursos de montagem e bijuterias, trabalhos com coco e palha, madeira, açaí, carnaúba e uma variedade de outras matérias-primas, primordiais para a confecção de produtos que comercializa. Rosália vive do trabalho com artesanato e já percorre o circuito comercial das grandes exposições. Já expôs e vendeu produtos no interior do Piauí, Recife e em São Paulo e Rio de Janeiro, em mente... Piauí Samba, que vai ser em agosto. Num evento como esse, você leva muito material? A gente leva bastante material. Dá para vender tudo? Dá para vender, dá. Rosália acredita no potencial do Piauí na produção de um artesanato diferenciado. Ela afirma que a maior procura ainda é dos turistas, que sempre levam um pedaço do Piauí quando retornam de viagem. O convite é para que os piauienses conheçam ainda mais essa grande riqueza. Nós somos bastante conhecidos onde a gente está, tem a nossa logomarca, né? Legal. Então, onde a gente está, já somos conhecidos. Ou seja, você trabalha só por enquanto aqui, né? É, aqui é só. Mas quando a gente... Os eventos, a gente se junta a todo mundo. Agora, festa junina, né? A gente compra o stand e junta todas as peças e decora o stand e você deixa o stand lindo, maravilhoso. Aí o público já sabe que somos nós, que venham aqui conhecer a gente. E a gente vê que é uma variedade, né? Exatamente. Vê o quanto a gente tem potencialidade. Vê o quanto a gente tem potencialidade.